Três ideias pra você ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. Três ideias de coisas pra você fazer, coisas pra você executar pra ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. E aí, eu tô falando aqui 10 mil reais, né, porque... Primeiro porque é um valor que eu acredito que é um valor que dá pra você viver bem com esse valor. Dá pra você viver bem com 10 mil reais e é um valor aceitável, né, pra muitas pessoas. O que eu vou comentar aqui com você é, você pode ganhar 50, 500, 1 milhão por mês com isso, tá? Mas 10 mil é um valor mais aceitável, né, é um valor mais fácil de acreditar, vamos dizer assim. E o seguinte, primeiro, eu não sei se o áudio, espero aqui que você esteja me ouvindo bem, tá ventando um pouco aqui, então às vezes pode ser que atrapalhe aqui um pouquinho o áudio, mas eu espero que dê realmente pra você entender. Eu tô aproveitando, é um momento aqui que eu tava estudando algumas coisas pra gravar aqui pra você, tá? É, o que eu vou comentar aqui com você são formas de ganhar dinheiro, é, as três das melhores na minha visão, tá? Porque existem, é lógico, existem N formas de você ganhar 10 mil por mês, N formas. Por exemplo, sair vendendo, se você sair vendendo água na rua ou vendendo alguma coisa, pode ser, pode, claro que pode. Mas vai precisar de um trabalho extremo pra isso, né, e pode ser que no seu momento isso seja a sua possibilidade. Se for, vai fundo, vender alguma coisa, enfim. Mas aqui eu vou falar pra quem quer esse valor e, vamos dizer assim, quer fazer algo mais estruturado, tá? Eu acredito que a melhor forma de você ganhar um valor, né, 10 mil ou mais do que isso, é você estar ganhando dinheiro enquanto você não está trabalhando, tá? Se você depende, único e exclusivamente, de estar trabalhando pra ganhar, vai ser complicado, tá? É impossível? Não, mas vai ser complicado. Então, as três formas que eu vou citar aqui pra você, é, seguem essa regra, tá? E, só antes de entrar nas formas aqui, é, pra mim, o mais importante pra você ganhar, independente de qual quantia seja, é a sua programação mental, tá? Então, se você tiver a sua mente programada, né, pra ganhar 10 mil reais por mês, enfim, brota a ideia da sua mente pra acontecer isso, tá? E falando sobre isso, na segunda-feira, se você estiver assistindo aqui no dia que eu tô postando, ou próximo do dia, na próxima segunda-feira eu vou postar um vídeo aqui, simplesmente extraordinário, tá? Se já tiver, já passar tempo, né, que você, é, que eu gravei esse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui abaixo, se ele já tiver gravado, onde eu vou ensinar passo a passo a programar a mente pra ganhar 10 mil reais, especificamente esse valor, 10 mil reais, passo a passo, passo a passo, como que você programa a sua mente pra isso? E quando eu falo programar a mente, eu espero que você entenda que eu não tô dizendo que isso vai acontecer de fórmula mágica, né, mas sim pra sua mente trabalhar com esse valor. Quando a sua mente trabalha, quando você, é, vê que é possível faturar esse valor, né, quando você acha que merece esse valor, enfim, as coisas acontecem, as coisas conspiram pra que isso aconteça, beleza? Então vamos lá, três coisas que você pode fazer, três atividades diferentes, né? A primeira atividade é você vender algum conhecimento que você tenha na internet, tá? Você vender algum conhecimento que você tenha na internet, é como eu faço, né? Então eu vendo, por exemplo, treinamentos, eu vendo reprogramações ou liminares, né? E isso acontece de forma semi-automática, né? Vamos falar assim, eu gravo vídeos, produzo conteúdo e tal, e algumas pessoas conhecem, algumas pessoas adquirem. Essa é uma forma, tá? É uma forma que, das que eu vou comentar aqui com você, é a mais complexa, tá? Você precisa aprender muitas coisas, você precisa aprender muitas coisas pra colocar o seu conhecimento na internet. Pra colocar não, né? Pra colocar pra vender, pra realmente dar certo, né? Pra colocar, enfim, você não precisa de absolutamente nada, mas pra realmente você dar certo, é preciso você entender de várias coisas, né? Uma coisa, por exemplo, que é preciso é copywriting, né? Que você entender sobre vendas, é preciso você entender sobre vendas pra você fazer isso. Entender muito bem, as outras formas também é preciso, mas essa é preciso você entender muito bem sobre vendas. E sobre várias outras coisas, mas é uma forma muito boa, porque é uma forma de você ganhar muito bem e te trazer uma satisfação enorme, tá? Sabe, se você, se o que você faz, você gosta muito do que você faz, você poder apresentar isso na internet pra milhares, milhões de pessoas, é muito gratificante, você ver os comentários das pessoas elogiando aquilo que você faz, enfim, pra mim, é a melhor dessas três que eu vou comentar aqui com você, é a melhor no sentido de dinheiro e satisfação, sabe? De, nossa, é muito legal fazer isso porque você causa um impacto muito bacana, tá? Independente do que você faça. Isso, pra muitos, é um bloqueio, né? Fala assim, ah, venderam conhecimento pela internet, a pessoa acha que tem que, ah, eu tenho que saber sobre reprogramação mental, ou eu tenho que saber sobre marketing, eu tenho que saber sobre celular, enfim, né? Poxa, olha só, qualquer coisa, praticamente qualquer coisa, qualquer tipo de conhecimento hoje em dia é vendido na internet. Praticamente qualquer coisa que você souber, se você souber cozinhar é possível, se você souber fazer sobrancelhas, se você souber fazer unha, enfim, sabe? Poderia dar N exemplos aqui. Então, essa é uma forma. E aí eu vou dar aqui também pra você algumas referências, tá? Pra você seguir se você quiser se aprofundar nisso daqui, né? Então, a maior referência, na minha opinião, aqui no Brasil especificamente sobre isso, é o Érico Rocha, né? Muitas pessoas conhecem, é um cara que, muitos não gostam também, porque ele tem uma estratégia de marketing um pouco agressiva, mas, enfim, é um cara que me mostrou esse mercado e eu sou muito grato a ele, assim, por isso. Então, se você tem desejo de levar algum conhecimento que você tenha pra internet, sugiro que você siga o Érico Rocha. Vou deixar o canal dele aqui, inclusive vou deixar os links mesmo aqui embaixo pra você, pra facilitar pra você, tá? Então, primeira opção, vender um conhecimento que você tenha na internet. Segunda opção, ser um afiliado, tá? Um afiliado de produtos digitais ou tem, hoje em dia, também afiliado de produtos físicos, né? Basicamente, o afiliado, ele ajuda essa pessoa que tem um conhecimento na internet a vender, tá? Basicamente isso. E ele recebe uma comissão por isso. Então, ele faz ali um meio do caminho, né? Ele direciona pessoas interessadas para adquirirem um produto, um treinamento, uma ferramenta que vai facilitar essa pessoa a ter o resultado que ela quer. Então, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas ganham muito, muito bem mesmo como afiliado, tá? É uma forma mais simples, tá? Do que ser um produtor, né? A primeira opção que eu te falei é conhecida aí no mercado como ser um produtor, né? E afiliado é mais simples, tá? Basicamente, o que o afiliado precisa aprender é sobre tráfego, né? Sobre levar pessoas de um lugar para outro, né? Dentro da internet. Então, levar pessoa do Facebook para conhecer um treinamento. Levar pessoa do YouTube para conhecer um treinamento, tá? É mais fácil, né? Se começar como um afiliado. E, enfim, é possível ganhar 10, 20, enfim, 100 afiliados que ganham milhões, tá? E sobre afiliados, eu recomendo que você conheça uma pessoa que é, enfim, um cara extraordinário, um cara que a gente é próximo hoje, né? Eu participo de um grupo de mentoria dele, que é o Márcio Marçal, tá? Tem muitas pessoas que falam muito bem sobre marca de afiliados. Por exemplo, o Alex Vargas é outro cara que fala muito bem. Mas o Márcio Marçal é, eu acredito, acredito fortemente que seja o cara ou o dono da empresa que mais tem resultado com relação a marca de afiliados, tá? Então, é um cara que entende muito, muito, muito disso mesmo. Inclusive, mês que vem, eu vou estar indo lá para o Rio, né? Numa imersão junto com ele e tal. E vou combinar com ele, ver se a gente consegue bater um papo, ele explicar mais detalhadamente como que isso funciona. Mas é o cara que, se você quiser aprender mais sobre isso, eu recomendo que você siga ele. Inclusive, ele tem, né? Ele é dono da Seven Play, que é uma empresa, a maior empresa de marca de afiliados no Brasil. Eu acredito que seja a maior. E eu vou deixar, inclusive, o link aqui para você se cadastrar lá. Lá a Seven Play tem um curso gratuito de afiliados, né? Não um curso qualquer, tá? Não é um cursinho. É um curso completo mesmo, afiliado do zero, se não me engano. É um curso excelente com relação a isso. Então, se você quer aprender mais sobre isso, conheça o Márcio Marçal. Eu vou deixar também o Instagram dele aqui. Ele publica uns conteúdos muito bacanas lá no Instagram. E você conhece também a Seven Play. E a terceira opção é algo que... Eu não sei o quanto de pessoas já conhecem isso. Eu sei que muitas pessoas conhecem, mas... Muito mais pessoas não conhecem do que conhecem, né? Que é um mercado de dropshipping, né? Dropshipping. É algo que já é bem antigo, mas que agora voltou assim. Voltou com tudo mesmo, né? Eu conheço pessoas que estão faturando muito alto mesmo com dropshipping, né? E o que é dropshipping? Você tem um e-commerce, uma loja virtual, onde você vende produtos, produtos físicos mesmo. Só que você não tem o estoque, né? O estoque é de outra pessoa. Então, existe toda uma configuração lá. A pessoa compra da sua loja e depois o fornecedor já envia direto para a casa da pessoa, né? E existe o dropshipping internacional de produtos da China, por exemplo. E existe também o dropshipping nacional, né? Onde você faz parceria com fornecedores daqui do Brasil, por exemplo. E basicamente o seu trabalho é vender. É chamar as pessoas para a loja. Chamar, obviamente, fazendo estratégias para isso e tal. Para a sua loja. A pessoa adquire e aí depois todo o trabalho de logística e tal fica por conta da empresa, tá? É um modelo muito bacana. Porque eu já contei aqui, né? Que eu já tive loja virtual, já tive duas. E a parte de logística é um saco, né? Uma coisa que... É um dos motivos de eu ter desistido e tal. Porque era... Nossa! Realmente era uma coisa que dava dor de cabeça. E na parte do dropshipping, por mais que você seja responsável por isso também, né? Como você vendeu. Mas não fica por sua conta ter que postar os produtos no correio. Enfim, né? De algo do tipo. E um cara que eu recomendo para você, se você quiser saber mais sobre dropshipping. É um cara que... Ele não é o cara que mais produz conteúdo sobre dropshipping. Tem muitos dos outros que produzem muito. Mas ele também, eu acredito, que seja o cara que mais tem resultado. Tem a empresa que mais tem resultado. Que é o Lúcio Artes, tá? Lúcio Artes. Vou deixar o Instagram dele aqui. E vou deixar o site aqui da empresa dele também. Que se chama 9DS, né? 9DS. O Lúcio, a gente passou oito dias juntos, né? Lá em Santa Catarina. Numa imersão com o Carlos Amos. Enfim, um cara extraordinário, assim, também relacionado ao marketing digital. E... Enfim, é um cara muito humilde. Apesar do resultado extraordinário que ele tem. Enfim, acho que a empresa dele, se não me engano, fatura mais de oito dígitos por ano. Então, mais de dez milhões de reais. E é um cara muito simples, tá? É um cara muito simples. Vou deixar o canal dele aqui. Que ele é um cara que... Ele não produz tanto conteúdo como outros produzem. Mas o conteúdo que ele produz é excelente. Ele geralmente faz lives e tudo mais. Então, se você quiser conhecer mais, você conhece o Lúcio. Então, qual que é o objetivo aqui desse vídeo? Todas as pessoas que eu estou indicando aqui pra você, né? Enfim, eu não estou ganhando absolutamente nada por isso. Quem, por exemplo, no caso aqui da 7Play, é um curso gratuito. Enfim, eu estou indicando porque... Algumas pessoas me pediam realmente algo mais prático, né? Eu realmente acredito que a mentalidade é o início de tudo. E se você está aqui, eu acredito que você pense assim também. Mas, não basta somente ter a mentalidade. É possível você aplicar essa mentalidade em algo. E essas três coisas que eu mencionei aqui pra você, é algo que você pode implementar a sua mentalidade nisso. É algo que você pode ganhar muito e muito e muito bem mesmo. Eu comentei aqui 10 mil reais, mas como eu estou dizendo. É somente pra facilitar, assim, a crença. Mas é possível, enfim, faturar milhões mesmo com esses mercados. E são três mercados, três formas excelentes. Se eu estivesse começando agora, se eu fosse iniciar agora, eu particularmente começaria como afiliado, tá? Eu começaria como afiliado. Que é uma forma mais fácil, beleza? E aí, no caso, se você realmente quiser também, aí você conhece aqui esse treinamento lá da 7Play, um treinamento gratuito e vai te ajudar com isso. Tá certo? Mas, lembrando, a mentalidade é o princípio de tudo. Então, não deixe de assistir, não deixe de assistir esse vídeo que eu vou publicar aqui na segunda-feira. Vai ser passo a passo. Como que você programa a sua mente pra ganhar 10 mil reais por mês. Lembrando, o que é programar a mente? É acreditar que você pode, que você consegue, que você merece e depois que você já possui aquilo. Que você já é uma pessoa que ganha aquilo mesmo antes de ganhar. Beleza? Então, na segunda-feira, se você já está assistindo esse vídeo, ele já está publicado há mais tempo, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa um comentário aqui, fala o que você achou. Dá um like se fez sentido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.